Açaí a caminho, a gente não vai acabar De um lugar, de um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar De um lugar, de um lugar, de um lugar Amém. 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 Amém.